Música Nesse fim de semana uma mulher de 22 anos foi executada com 3 tiros na cabeça no Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Ellen Leite dos Santos, de 22 anos, foi executada a tiros ao lado da casa dela na rua 8, no Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. De acordo com familiares da vítima, a estudante estava dentro de casa quando dois homens chegaram em uma moto e a chamaram. Quando a vítima apareceu, um deles começou a atirar. Ellen tentou fugir. Ela ainda foi levada pela família ao pronto atendimento do Alvorada, mas já chegou ao local morta. Até agora ninguém sabe quem foi, por que foi, porque na hora ninguém viu quem foi que atirou nela. Eu só ouvi o disparo. Quando eu fui lá, ela já estava morta, ela estava caída lá. De acordo com a polícia, uma das linhas de investigação aponta a participação do ex-namorado de Ellen. Marcos Pará, na execução. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Homem acusado de vários crimes, entre eles cinco assassinatos, foi preso quando se apresentava para ser ouvido na Delegacia de Homicídios e Sequestros. De acordo com a polícia, Alan Silva Almeida, o Boris, 19 anos, foi preso na sede da Delegacia de Homicídios e Sequestros, quando prestava esclarecimentos a respeito da participação dele em um assassinato ocorrido em fevereiro do ano passado. Boris é velho conhecido da polícia e tem cinco passagens pelos crimes de homicídio e furto. Graças ao trabalho dos investigadores que compõem a equipe da Zona Norte, eles conseguiram intimar o Boris para que viesse prestar um depoimento aqui na Delegacia, por conta das várias passagens que ele tinha, e quando ele chegou aqui foi dado cumprimento ao mandado de prisão que havia expedido contra ele. Boris foi ouvido e indiciado por homicídio qualificado. Ele foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, onde permanece à disposição da Justiça. A polícia prendeu pai e filho suspeitos de homicídio em Barcelos. Eles tinham fugido do município logo depois do crime, mas foram presos hoje aqui na capital. Outras informações com a repórter Laila Pereira. Olá, Laila. Olá, Marcela. A polícia civil prendeu nesta segunda-feira em cumprimento ao mandado de prisão José da Silva, de 39 anos, e José Giovanni da Silva, de 19 anos, pai e filho. Eles estavam foragidos desde janeiro, acusados do homicídio de Railson Souza e da tentativa de homicídio de Rodrigo Souza, também pai e filho. O crime teria sido motivado por ciúmes de uma mulher ainda não identificada. Eles estariam em uma festa e, após serem expulsos, José Giovanni teria ido buscar uma arma que estava no carro e atirado contra Railson e Rodrigo. Eles negam o crime. Volto com você, Marcela. Obrigada, Laila. No início da tarde de hoje, um carro modelo Fiat Uno pegou fogo na saída da ponte do São Jorge, na Zona Oeste. O incêndio teria começado no motor do veículo. O corpo de bombeiros foi chamado para controlar as chamas. O motorista Pedro José de Araújo, de 42 anos, teve queimaduras no braço esquerdo e foi atendido pelo SAMU. A via ficou bloqueada por mais de uma hora. No próximo bloco, Canutama é o sexto município a decretar situação de emergência por causa da cheia. E mais, motoristas do Porto Chibatão fazem protesto depois da demissão de 120 trabalhadores. É já, já. Música Música Legenda Adriana Zanotto